Um abraço, meu. Um abraço, meu. Tchau. O que você viu, cara? Eu não gosto daqueles dias. Eu não gosto daqueles dias, cara. Eu não gosto daqueles dias, cara. Aí, eu e ele, eu acho que ele bate bem. O presidente do Jornal da Norte pela Ponte, do Paulo Luiz Fernando. E seu vice-presidente, Edson Azaria. O presidente em honra, Edinho Montemar. E o secretário de Esporte Sazer, professor José Luiz Ferrarese, está reconhecendo os atletas que estão na junta. Alepa! E ele, 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 ele.